Você já tem um negócio e quer deixar ele ainda mais profissional? Então eu acho que chegou a hora de você abrir uma MEI, viu? Tu não sabe o que é MEI? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo e todo o passo a passo de como você ser um microempreendedor individual. Olá meus amores, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre como abrir uma MEI. E vou te explicar também todo o passo a passo, gente, porque eu tô muito feliz. Hoje eu dei um grande passo na minha vida profissional e eu vou te contar como foi esse processo. Mas antes de mais nada eu vou te contar brevemente um pouquinho da minha história. Desde 2016 eu trabalho profissionalmente com doces. Por que eu falo profissionalmente? Porque na verdade meus amores eu comecei a trabalhar com doces com 13 anos de idade. Então eu fui tornar essa minha profissão realmente profissional apenas em 2016. E de lá pra cá meus amores foram altos e baixos, lidas e vindas. Hoje no ano de 2022 eu decidi dar um ponto assim, ponto final numa história e iniciar uma outra completamente diferente. Então antes de mais nada, uma coisa que você precisa ter em mente é sobre o seu negócio. Você já sabe o que você vai ser, qual é a profissão que você vai seguir, tudo bonitinho? Tenha isso definido, tá? Tenha a definição do seu negócio em mãos, tá? A tua carreira, a tua profissão. E tenha também objetivos a traçar e a seguir, né? Porque o MEI, meus amores, nada mais é do que tornar algo que você já tem, algo totalmente profissional, tá? Então vamos lá meus amores. O que é MEI? MEI é uma abreviação de microempreendedor individual. Ou seja, para aquelas pessoas que estão começando agora um negócio pequeno, né? Mas tem a ambição de futuramente ter algo grandioso, né? O microempreendedor individual é para aqueles que estão iniciando agora a empreender. E quem é que pode ser MEI? A MEI, meus amores, é para aquele empreendedor que fatura até 81 mil reais por ano. Ou seja, fiz aqui uns cálculos para te passar. Ou seja, é para aqueles empreendedores que faturam até 6.750 reais por mês. Esse empreendedor não pode ter participação em outras empresas e também não pode ser sócio de uma outra empresa, nem dono, nem nada do tipo. MEI é para quem está iniciando agora e é a sua primeira empresa, tá bom? MEI, meus amores, é indicado para aquelas pessoas que querem pelo menos ter um funcionário, tá? Porque o MEI permite que você tenha até um funcionário, é de carteira registrada, tudo bonitinho, conforme manda as normas da CLT. Tu vai me perguntar, Bru, mas quais são os benefícios de ser MEI? Tipo assim, vou abrir uma empresa para quê? Então, meu amor, quando a gente trabalha em casa, gente, trabalhei por anos em casa sim, sabe? Totalmente autônomo mesmo. A gente não tem direito a usar nada. Nada, nada, nada. Se acontece alguma coisa com a gente, no nosso caso, mulher e tudo mais, engravida, nem nada do tipo, a gente fica, Deus dará. O MEI te garante que você tenha benefícios do INSS. Ou seja, salário maternidade, auxílio doença ou auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria por invalidez ou por tempo de serviço. Esses benefícios são todos segurados para quem tem MEI. Então, gente, vale muito a pena. Trabalha por conta própria, a gente não tem seguro nenhum. Com o MEI, a gente garante todos esses benefícios. Agora, você quer saber quanto custa para abrir o MEI? Meu amor, vou te falar. Totalmente gratuito. Ainda por cima, eu vou te dar um alerta, tá? Tome muito cuidado, que, gente, existem pessoas muito má-intencionadas hoje em dia que pagam, que cobram, na verdade, de você para fazer um serviço que é totalmente gratuito. Vocês acreditam que a minha mãe quase caiu num golpe há pouco tempo atrás? Justamente por conta de querer abrir uma MEI pela internet, que é pela internet que você abre, tá? E teve que pagar, tipo, quase R$180, se não me engano, era R$280, acho que era R$280, para ter um serviço que é totalmente gratuito e disponível para a gente. Então, meus amores, ó, você vai abrir a sua MEI de uma forma totalmente gratuita pelo site do Governo Federal. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo, mas não sai agora, porque eu vou te passar todo o passo a passo de como você abrir a MEI, tá? Que a despesa que você vai ter, meus amores, é um valor mensal, taxa do Simples Nacional, tá bom? E o valor varia de acordo com a tua área de atuação. Mas, gente, é, tipo assim, menos de R$100, tá? No meu caso, meus amores, é uma taxinha de R$45, e na maioria das funções que a MEI, a Labrange, é R$45 também. Então, tipo assim, você vai ter vários benefícios. Pagar uma taxinha simbólica para você ter acesso a eles, tá? Agora, meus amores, eu vou te contar também quais as desvantagens de abrir o MEI, tá? Porque a gente tem vantagens e temos desvantagens como qualquer coisa na nossa vida, meus amores. A primeira desvantagem que você tem, meus amores, é ter um limite de faturamento, tá? Você não pode passar o valor de R$81 mil por ano, porque se você passar, você vai ter que mudar a tua classificação lá dos empreendedores. Tem limitada, tem EIRELI, aí não sei te explicar ao certo qual seria a próxima função. Mas, se eu não me engano, é EIRELI, tá? Mas você não pode exceder esse valor de R$81 mil, que é uma coisa que te limita, né? Você tem o direito de cadastrar apenas um funcionário, você não pode cadastrar um outro funcionário, tá bom? Porque também você terá que fazer essa mudança aí de graduação, tá? O MEI te garante apenas um funcionário, mais que isso você não pode ter. Você também tem um limite de aposentadoria, tá? Não acordo com o que você vai pagando, você tem aquele limite, não pode passar aquele limite, tá? Provavelmente deve ser um piso, aí tem que verificar os valores das taxas, né? E tudo mais, contribuição. Contribuição tributária fixa, que é aquela taxinha de R$45,00. Por mais que seja um valor fixo, simbólico, gente, de acordo com todas as vantagens que você vai ter, é algo que muitas pessoas podem ver como desvantagem, principalmente pra quem tá começando agora. Mas olha, eu vou te falar, meu amor, R$45,00 do seu negócio é realmente uma taxa totalmente simbólica, viu? Mas agora vamos lá. Você já sabe o que é MEI, você sabe se você pode ser um MEI, você já sabe as vantagens e desvantagens de ser MEI. Agora eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo de como abrir a sua primeira empresa, meus amores. Amores, em primeiro lugar, eu alertei no início do vídeo e vou te alertar aqui também. Tomem cuidado com esses sites de abro sua MEI em 24 horas, essas coisas assim, gente. Tem pessoas que são oportunistas, meu, eu fico louca com isso. Louca. Como pode pessoas querer se aproveitar de um momento que é pra ser tão importante na vida daquela pessoa, né? Então assim, tomem cuidado pra você abrir a sua MEI, você não pagar absolutamente nada. E você faz, meus amores, em 10 minutos. É muito facinho mesmo, tá? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar o site do Governo Federal, tá? Que é um site totalmente seguro. O link vai tá aqui na descrição desse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês, meus amores, como abrir uma MEI pelo celular, tá? Uma coisa assim, totalmente didática, tá? Esse daqui é o site, ó. www.gov.br barra empresas, tracinho E, tracinho negro, vai indo, né? E esse aqui é o site, meus amores, ó. Tá? Você vai ler aqui, né, todas essas informações, ó. Quero ser MEI, tudo bonitinho. E aqui tem algumas opções que vocês podem ver, ó. Quem pode ser MEI. É bom você dar uma lida, tá? Vai resumir tudo aquilo que eu tô te falando aqui no vídeo. O que você precisa saber antes de ser MEI, documentos necessários, quais as ocupações que podem ser MEI, né, que ele vai te explicar quem pode, quem não pode, ser um microempreendedor individual, dicas de vigilância e saúde, dicas de segurança, vigilância sanitária, tá? Principalmente, no meu caso, que trabalha com produtos alimentícios, é de extrema importância. É bom você ter isso aí em mente e em mãos, tá bom? Dicas de segurança de corpo de bombeiros, igual no meu caso, que também trabalho com fogo e tudo mais. É bom você ter essas noções. Dicas de meio ambiente, tá? No nosso caso aqui também, é, fala sobre, é, a gente que trabalha com embalagens e tudo mais, ele vai falar sobre descartamento correto e seguro e tudo mais. Aí, prepara-se logo embaixo. E aqui, ó, vai ter formalize-se, tá, ó? Ó, vamos ver se você vai conseguir ver. Formalize-se. Você vai clicar no formalize-se, tá? Porque é aqui que você vai abrir a sua MEI, tá? E aí, aqui, ó, você vai ter portal do empreendedor inscrição MEI. Você vai clicar, que você vai passar pra essa partezinha aqui, ó, que você vai logar. Se essa é a sua primeira vez que você tá dentro dessa plataforma, é só você criar um cadastro bem rapidinho, coloca teu e-mail, teu CPF, vai um código pro teu e-mail, você vai criar uma senha, tudo bonitinho, tá? Aqui, no caso, eu já tenho. Então, deixa eu logar aqui pra você. Todo o cadastro, meus amores, e logando no site do governo, você vai acessar essa página aqui, ó, aí ele vai te dar algumas opções, empreendedor, é, o crédito, você vai clicar em empreendedor, tá? E aí, você vai colocar aqui, ó, quero ser MEI, é só você clicar aqui, quero ser MEI, e aí, meus amores, ele vai colocar aqui todo o passo a passo de novo, você vai clicar lá em formalize-se, de novo, tá? Ó, formalize-se. E aí, meus amores, você vai vir pra página de dados. Aqui, eu não vou dar um zoom, porque tem os dados aqui do meu marido, tá? Eu tô dando o exemplo dele, porque o meu já abri, meus amores. E aí, no caso dele, pediu 10 números, os 10 primeiros dígitos do imposto de renda referente a 2021. Se você declara imposto de renda, é só você colocar os 10 primeiros dígitos, clicar em avançar, que daí ele já vai vir pra essa página aqui. Se você declara imposto de renda, essa página já vai ficar totalmente preenchida, tá? Mas, se porventura você não declara que é o meu caso, nem vai aparecer pra você essa questão aí do imposto de renda, tá? Já vai aparecer essa página aqui dos dados, tá? E eu vou ler pra você quais são os dados que ele pede. Seu CPF, data de nascimento, o nome empresarial, ou seja, o nome que você vai colocar aí na tua empresa, tá? O nome do empresário, que é o seu nome, nacionalidade, sexo, o nome da mãe, número da identidade, que é o teu RG, o órgão emissor, né? Pra quem mora em São Paulo, geralmente é SSP. O F emissor, que é o Estado, né? Telefone pra contato, geralmente é o telefone fixo, tá? Ou aquele telefone que você usa a mais, tá? Aquele celular que você usa pra tudo, pra trabalho, pra negócios. Tem o telefone celular, tá? Você vai preencher também o teu e-mail, o nome fantasia, ó. Aqui eu até vou mostrar pra vocês, porque não aparece nada, ó. Nome fantasia, que é o nome que você vai dar pra tua empresa, tá? Qual é o nome da tua empresa que você quer que apareça? Quando você for fazer um cadastro, por exemplo, em plataformas digitais, né? Ou então no cadastro de uma maquininha, vai aparecer lá o nome fantasia da tua empresa. O capital social, tem muitas pessoas que tem dúvida referente ao capital social. O capital social, meus amores, é toda aquela verba que você colocou pra iniciar o teu negócio. Nela você tem que incluir equipamentos e utensílios, matéria-prima, combustível, um carro, ou então uma moto que você comprou pra trabalho, entendeu? Todos esses valores você tem que adicionar. Na dúvida, se você tá começando agora e, tipo assim, não tem noção de absolutamente nada, coloca o valor um pouquinho acima de mil reais, tá? Pode colocar mil e quinhentos, mil e setecentos, fica a seu critério. Mas é todo aquele dinheirinho ali que você coloca pra iniciar o teu negócio, tá? E aí aqui, meus amores, vai vir atividades, ó. Atividades. Ocupação principal. Do que se trata a tua empresa? É um produto alimentício? Você vai colocar lá, né? O produto alimentício, você vai ver que tem várias opções, meus amores. Tem pra manicure, cabeleireiro, é, pessoas que trabalham, é, produzindo vidros, né, vidraceiros, marceneiros, mecânicos, meu, tem de tudo. E aí você vai colocar aqui na tua ocupação principal, ou seja, é aquilo que define o teu negócio. Agora, por exemplo, Bru, eu, o meu negócio, ele é de confeitaria, mas eu também trabalho com pães, com bolos, com tortas. Você vai colocar aqui, ó, nas opções secundárias, tá, ó, opções secundárias. Que também são aqueles serviços que também falam um pouco sobre aquilo que o teu serviço realmente oferece, tá? Então, por exemplo, eu sou confeiteira, mas eu também faço pães, eu faço, é, tortas, eu faço outros tipos de produtos. Eu não trabalho apenas com a confeitaria. Eu trabalho com produtos alimentícios no geral. Então, aqui na ocupações secundárias, ó, eu vou adicionar, tá bom? Você vai colocar a quantidade que você quiser. É no máximo 15, tá? Geralmente a gente nunca coloca 15 opções secundárias. E você preenchendo, ó, eu vou colocar aqui, é, uma ocupação, é, fictícia, tá? Vou colocar aqui, açougueiro, açougueiro independente. Automaticamente, o código SENAI, SENAI, ele fica preenchido, tá? Gera um código de SENAI pra você. O que que é código SENAI? Eu vou explicar pra você. O SENAI nada mais é do que uma classificação, uma numeração que eles usam aí pra classificar cada ramo e cada área de atuação, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui no caso do açougueiro. O açougueiro tem o código SENAI que aparece aqui pra gente, ó, tá? Você não precisa se preocupar com isso, que essa parte você não vai preencher. É automático, tá bom? E aí, aqui, meus amores, vai aparecer também a descrição, ó, descrição de objeto, tá? Descrição do seu serviço, do serviço fornecido. Logo aqui abaixo vem a forma de atuação e é uma parte, meus amores, que muitas pessoas têm dúvida, tá? Você vai ver aqui, ó, que tem estabelecimento fixo, internet, em local fixo, fora da loja, correio, porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, televentas e máquinas automáticas. E aí, meu amor, vem aquela questão, se você colocar aqui estabelecimento fixo, o que a gente entende sobre estabelecimento fixo? Que você tem um local fixo pra atender os seus clientes, né? Então, se você tem um estabelecimento fixo, você precisa passar por uma expensão de um bombeiro, tá? Você precisa ter esse alvará aí. Onde você consegue esse alvará, essa expensão do bombeiro? Através da prefeitura. A prefeitura vai um fiscal até o local pra fiscalizar tudo bonitinho. Ele vai te dar as orientações que você precisa pra tornar aquele teu ponto fixo em algo legal, tá? Algo totalmente apto pra funcionar, tá bom? Então, estabelecimento fixo, se você marcar, tenha em mente que vai alguém lá pra fiscalizar. Mas, ó, fica totalmente despreocupado, viu? Eu já trabalhei em peixaria, padaria, restaurantes. Os donos tremem, gente. Eu já passei pro cardar puro, gente. E quando chegava a fiscalização da prefeitura, o meu chefe, meu espatrão ficava louco. Mas é totalmente tranquilo, tá bom? Coloquem na mente de vocês que a fiscalização, uma boa fiscalização e uma boa gerência do seu negócio, meu, vai fluir aí, vai tornar o teu negócio em algo totalmente saudável, algo totalmente certinho pra trabalhar e pra funcionar. Não veja o fiscal como algo que, tipo assim, meu, um bicho de sete cabeças, tá? Então, tenha isso em mente. Internet. Internet é pra quem trabalha vendendo pela internet mesmo. Essa questão não precisa de fiscalização de um fiscal ali presencial pra observar o local, tá? Em local fixo, fora da loja, também vai ter essa questão da fiscalização, tá bom? Porque tem o local fixo, tá? Correio não precisa de fiscalização. Porta a porta, postos, móveis ou por ambulantes também não precisa. Televenda. Que a gente não usa mais, né? Mas é por telefone. E máquinas automáticas também precisa dessa questão da fiscalização, entendeu? Então, assim, maquinha aí é a opção que mais adequa pro teu negócio, tá? Aí você vai colocar aqui logo abaixo, ó. Endereço comercial, que é o endereço onde funciona o teu negócio, tá bom? Você vai preencher tudo bonitinho. Tipo de logradouro, logradouro, número, complemento, bairro, município. O F, né? O estado, ponto de referência. E aqui logo abaixo, você vai adicionar o teu endereço residencial. Se porventura o teu endereço residencial for mesmo no teu comércio, é só você marcar essa caixinha aqui, ó. Endereço residencial igual ao endereço comercial, tá? Que ele vai preencher automaticamente. E aí, em seguida, você vai ter aqui umas declarações, umas caixinhas pra você marcar, tá? Você lê tudo bonitinho, pra você ver que você tá de acordo com as informações que eles estão passando aqui, ó. E aí você vai clicar nessas caixinhas, tá? Vai ter aqui declaração de desempreendimento, declaração de opção pelo Simples Nacional, MEI, declaração de enquadramento como microempresa, ou seja, você está acordando que a tua empresa, ela se adequa aos critérios da MEI, tá? Termo de ciência e responsabilidade com efeito de dispensa de alvará de licença de funcionamento, ou seja, de acordo com aquelas caixinhas que você marcar, você vai tá declarando que a tua empresa não precisa de alvará, tá? Autorizo, declaro sobre as pernas da lei, tem a ciência, enfim. Você vai fazer tudo bonitinho e vai clicar aqui em continuar, tá, meus amores? Quando você clica em continuar, automaticamente ele gera um código pra você, que é o número do teu CNPJ, tá bom? Aqui, eu já gerei o meu, gerei ele hoje, graças a Deus, tá bom? É mó emoção, gente, quando eu vi lá, parabéns, você é MEI, vai aparecer o teu CNPJ, tudo bonitinho, você vai anotar e aí você vai clicar em gerar o certificado da conclusão do microempreendedor individual. Esse é o seu primeiro documento oficial que a tua empresa está apta a trabalhar, meus amores. É bom você imprimir, deixar numa pastinha bem bonitinho, organizadinho, pra você ter isso em mãos, tá bom? Se você não tiver como imprimir, que é no meu caso, deixa só vir uma pasta segura dentro do teu computador ou do teu celular e na primeira oportunidade que você tiver, você vai numa lan house e imprime, tá? Esse é o primeiro documento que você vai ter aí legalizando a tua empresa. E em seguida, meus amores, aparece um campo que você já pode solicitar maquininhas, você pode solicitar empréstimos também, mas tenham cuidado, meus amores, tenham muito cuidado, principalmente nessa questão do empréstimo, tá bom? Eu, hein? Tenha muito cuidado, principalmente nessa questão do empréstimo. Se você tá abrindo uma empresa, tenta ter pelo menos a sua questão financeira, a sua saúde financeira já aí, ó, apta, tá? Pra você começar já de uma forma certa e segura, tá? A maquininha é muito legal você ter, tá? Mas eu indico você adquirir a tua maquininha pelo site da própria maquininha, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link do Mercado Pago, maravilhoso. É a maquininha do Mercado Pago, ela é maravilhosa também. É a maquininha que eu utilizo e você pode adquirir, gente, com taxas maravilhosas, tá bom? E você recebe, meus amores, em pouquíssimos dias. Faz o cadastro, vai colocar o cadastro da tua empresa lá, tudo bonitinho. Dentro de poucos dias já vai chegar a tua maquininha e você vai poder cobrar teus clientes de uma forma segura. Dá pra poder aceitar débito, crédito, um monte de bandeira. Aí você vai ter todas as informações lá no site do PagSeguro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo bem técnico, mas muito legal. Principalmente pra você que tá começando o teu negócio agora e já quer começar da forma certa, tá? Se você gostou dessas dicas que eu passei pra vocês. E tem aquele amigo que quer abrir a tua empresa, mas não sabe como, já manda esse vídeo pra ele, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ajudar e muito, tá? Meus amores, eu peço que você se inscreva, que você já curta, já comente, compartilhe esse vídeo pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!